Agora as pessoas com deficiência tem um espaço de atendimento só para elas. A inauguração do centro está prevista para a semana que vem, mas o atendimento já começou. Aqui é o espaço do deficiente físico. Se ele quiser o espaço, se ele achar que ele está sem atendimento em alguns lugares, aqui é o espaço dele. Aqui ele vai vir fazer suas reclamações, aqui ele vai vir fazer suas solicitações. Nós estamos aqui para trabalhar para eles, para melhorar a condição para eles. No espaço vão funcionar as associações dos deficientes físicos e também deficientes visuais. O objetivo do centro é promover a integração, o acesso e o lazer para todos. Vai ser oferecido um dia de lazer, nós vamos fazer, uma vez por mês. Tudo com relação que leva aos deficientes físicos vai ser trazido para cá. É o TCG, que é o transporte gratuito da cidade. É tudo com relação aos deficientes físicos. Aqui vai funcionar a Andef e a Devicampo também. E neste espaço, as famílias dos deficientes também receberão orientações e ajuda. Não sabem, às vezes, como agir em certas circunstâncias. Nós vamos ter que nos informar bem, certinho, de todas as situações. Às vezes, na hora, não vamos saber, o problema vai ser resolvido dessa forma. Não, nós vamos sentar com os técnicos para analisar toda a situação e, com certeza, nós vamos passar toda a informação para os familiares de que forma devem agir em todas as situações.